Questão concurso Fiocruz 2014, cargo de tecnologia da informação com foco de gerenciamento de redes. Questão 23. Bem direto aqui, né? Dada a seguinte máscara, IP 255255255192, quantos bits são utilizados para a rede? E agora, hein? Como é que se faz isso? O que é isso aqui? Isso aqui é o prefixo. A máscara está indicando o prefixo da rede. Essa é a notação com máscara. Mas se nós vamos fazer a notação com Cider, que usa aquela com barra, né? O que a gente tem aqui? 8 bits aqui, 8 bits aqui, 8 bits aqui e 2 bits aqui. Por que 2 bits aqui? Esse último octeto está usando o primeiro e o segundo bit para prefixo de rede. Ah, mas tu é mágico. Como é que tu faz isso aí? O 192 vai ser o 2 elevado na 7 aqui, mais o 2 elevado na 6. 2 na 7, 128. Mais 2 na 6, 64. 192. Daí, se fossem os três primeiros aqui, que valor teria nesse 192 aqui? Seria 2 na 7, mais 2 na 6, mais 2 na 5. Isso seria 128, mais 64, mais 32. 2, 2, 4. Então, quantos bits tem aqui? São utilizados para a rede. Eu não estou entrando na questão ainda da resposta aqui, certo? Mas quantos bits são? Utilizados para a rede. O que é rede? São os endereços de rede? Ou é o prefixo da rede? O prefixo da rede são 8, mais 8, mais 8, 24, 26. Agora, para endereços de rede, que deveria ser a questão aqui, é o que falta para 32. Seriam 6, né? Seriam 6. 2 na 6. Seriam 64. Então, essa máscara aqui, essa máscara, quer dizer o seguinte, que eu vou ter 64 endereços úteis 62. Por quê? Porque me sobram 6 bits para isso. Então, qual é a resposta aqui? 6. Mas olha só, essa questão é totalmente mal formulada. Quantos bits são utilizados para a rede? Para a rede são 26, meu amigo. Então, aqui, olha a máscara. Agora, para endereços de rede? Ah, sim. Aí são 6. Então, vejam que nível está essa questão aqui. Certo? Claro que ia acontecer. Não tem 26 aqui, né? Então, por exclusão, bom, só pode se tratar disso aqui, né? Mas isso aqui é uma questão facilmente anulada. Não foi anulada, certo? Mas poderia ser anulada facilmente. Então, é isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí